Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Vamos tratar de um tema muito importante para o futebol brasileiro. Afinal de contas, os clubes brasileiros estão nas finais da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. E para conversar com a gente, temos os convidados Daniel Kaiser, narrador esportivo aqui da TV Alerje. Daniel, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. Eu que agradeço, Rui, pelo convite. Tudo bem com você, Rui? Vamos falar sobre os quatro times brasileiros que estão nas finais sul-americanas. Um fato realmente surpreendente e que pode se tornar cada vez mais comum. Até porque a gente começa a ver esse domínio dos brasileiros nas competições sul-americanas. São mais vagas também para os brasileiros. Então, é uma novidade, mas que pode começar a se tornar algo comum. Com certeza. E também do Rafael Marques, que é jornalista dos canais Disney, da ESPN e também da Fox. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Um abraço, Rui. Um abraço, Daniel. Muito obrigado pelo convite de vocês. É uma satisfação participar aqui do Arena Esportiva. Um abraço a quem está conectado com a gente. E sempre é bacana falar sobre esse tema, porque é um tema absolutamente palpitante. A gente vive aí uma fase de percepção, de excelência do futebol brasileiro. E aí nós temos questões técnicas, questões econômicas, mas que incidem diretamente em valores absolutamente culturais. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita preocupação com essa hegemonia brasileira. Ela parece interessante, num olhar um pouco mais pachequista, mas na prática ela acaba sendo um reflexo bem maléfico para o produto em si, Rui. Muito bem. Então, sobre esse tema, vamos falar com o Rafael Marques e também o Daniel Kaiser. Na Copa Libertadores da América, vamos ter uma baita decisão. Olha, Flamengo e Palmeiras. Teremos aí a quarta final brasileira na Copa Libertadores da América. E na Copa Sul-Americana, também teremos uma baita decisão. Atlético Paranaense e Bragantino. Daniel, eu vou começar com o Rafael Marques, porque ele levantou uma bola, que foi a seguinte. O preocupa, quer dizer, preocupa o Rafael em função dessas finais serem de clubes brasileiros. Mas por que preocupa o Rafael Marques? Não é uma boa as finais da Copa Libertadores? Não é uma sinalização que o futebol brasileiro está muito bem, vai muito bem, obrigado, chegando ao final da Libertadores, da Copa Sul-Americana, ou você está enxergando assim de outra forma? Conta para a gente aí, Rafael. Então, Rui e Daniel, eu acho uma ótima, pensando como um brasileiro, como um amante do futebol, que escolheu esse segmento para poder escoar o seu viés profissional. Eu estou muito satisfeito com isso. Mas com o olhar do produto, pensando na competição em si, ou nas competições em si, eu acho maléfico, porque nós somos de uma época, acho que o Daniel é um pouco mais jovem do que eu, com certeza, e do que você também, você é o mais velho de nós três aqui, mas nós somos de uma época, mas é mais vivido, mais experiente. A gente é de uma época em que você jogar uma Libertadores na América, nós, enquanto torcedores, que todos somos, e fomos mais potencialmente em algum momento, a gente achava que jogar Libertadores era aquele motivo que você tinha para poder zombar um pouco mais do seu colega que torceu para o time adversário, para o time rival. Havia uma seletividade, eram só duas vagas, o campeão e o vice do Brasil, depois o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Era uma coisa que primava pela excelência. Só os melhores jogavam a Libertadores. Antes da existência da Sul-Americana, houve a Mercosul, houve a Comebol, competições que também não contemplavam tantas vagas assim para clubes de cada país. Hoje, com o sucateamento das competições, ou seja, o futebol brasileiro, podendo ter, dependendo da temporada, até nove clubes numa Libertadores na América, eu acho que ela perde um pouco aquela essência de ser o suprassumo da qualidade, de você ter aquela seletividade. Só os melhores jogam a tal competição. Só aqueles que estão ali um pouco depois jogam a outra competição. Isso não tem mais. Hoje, chegar uma Libertadores ou uma Sul-Americana não tem mais relação direta com a meritocracia. Então, eu acho ruim. As competições são muito sucateadas. E eu acho ruim a soberania brasileira, porque a gente cresceu vendo Penharol, Nacional, Torrolo, Olímpia, os times argentinos, pareando com os brasileiros o tempo todo. Ganhar uma Libertadores para brasileiro, o negócio acontecia duas vezes por década, no máximo três. Isso acabou. E eu acho que a soberania, ela acaba sendo maléfica para o produto. O ideal para uma Libertadores, ou para uma Sul-Americana, de alto nível, seria até a multiplicidade de países, o que automaticamente contemplaria mais a essência da rivalidade continental. E para você, Daniel Kaiser, você concorda com o que disse o Rafael Marques? Qual é a tua opinião? Concordo, Rui. E essa questão da soberania, da mesma forma que a gente pode observar, por exemplo, em campeonatos nacionais, do campeonato alemão, a soberania do bairro de Munique, por exemplo, é ruim para o produto, o campeonato alemão. Porque diminui o interesse no campeonato e que você já tem uma ideia do desfecho dele. No caso da Libertadores, você tem uma competição que teoricamente teria que envolver 10 países. Mas a partir do momento que você tem um domínio de um país, isso pode fazer até que se diminua o interesse em cima da competição. E eu acho que esse reflexo, essa questão, esse domínio brasileiro, além da enormidade, da oferta praticamente gratuita de vagas para a competição, o que é uma coisa bizarra, você vê um time que está brigando contra o rebaixamento no campeonato brasileiro. Se consegue umas duas ou três vitórias, já entra na briga pela Libertadores. Você pensar nesse sentido, se você pensar nisso algum tempo atrás, era inimaginável. Então, essa questão do domínio brasileiro é até um reflexo do futebol sul-americano atualmente. A gente vê isso também, por mais que seja diferente, sejam outros jogadores, a gente vê isso no futebol de seleções também. Até agora teve polêmica nas redes sociais, o Richarlison fica postando aquelas questões lá de se busca de rival na América do Sul. Eu vi disso até com certa preocupação, porque realmente, no futebol sul-americano, o Brasil vem dominando. Mas se a gente pega isso e leva para o futebol europeu, o Brasil vem sofrendo e vem sofrendo nas últimas Copas. E não consegue enfrentar adversários europeus. Então, esse domínio do Brasil, no cenário sul-americano, não vejo só na questão dos clubes, vejo na questão da seleção também. E vejo também, claro, com uma certa preocupação. Porque, como disse o Rafa, acaba enfraquecendo, diminuindo o produto, tornando um produto mais desinteressante. E a gente sabe que a Libertadores da América é o grande produto do futebol sul-americano, assim como a Champions League é do futebol europeu. É aquele produto que todas as emissoras querem ter os direitos, vão pagar mais caro, que vai chamar mais atenção que os torcedores, quando o seu time vai jogar, vai gerar aquela mobilização, aquela expectativa ao longo do dia. E que, como diz a própria competição, a glória eterna, quer dizer, é o título que todos querem ter e que se gavam de ter. Então, certamente, eu vejo também com essa preocupação, esse domínio dos brasileiros, porque vai acabar virando, continuar desse jeito, acaba virando uma Copa do Brasil, uma Copa do Brasil de luxo. É verdade, a Copa do Brasil a nível internacional. Fazendo um parênteses, Daniel Kaiser e Rafael Marques, o Rafael levantou essa bola, que eu acho bem interessante, desse domínio, que não é muito bom. Para as duas competições, temos só clubes brasileiros, tanto nas finais da Libertadores, como na Copa Sul-Americana. Aí eu vou um pouquinho, abrindo esse parênteses, para a seleção brasileira. O Brasil lidera o grupo, já tinha conquistado matematicamente a sua classificação para a Copa do Mundo do Catar 2022. O último jogo, o Brasil jogou bem. A última partida da seleção contra o Uruguai, na Arena Amazonas, foi bem, mas contra a Colômbia, foi mal lá em Barranquilha. E o Neymar também foi mal. E essa liderança da seleção brasileira, onde a vice-líder é a Argentina, eu acho que não prova muito daquilo que a gente vai poder produzir na Copa do Mundo do Catar, fazendo essa correlação do que disse você, Rafael Marques. Qual é a tua opinião também em relação a esse assunto? Eu concordo com você, Rui. E eu acho que é um assunto recorrente para a preocupação de todo mundo que vive no âmbito esportivo. Sim. Porque, mas aí é aquela história, a preocupação existe. Todos nós temos a mesma preocupação. Só que é um fato, é um tema que está depositado naquela pastinha dos problemas insolúveis. Por quê? Porque não há como você solucionar isso. Sabe aquela pastinha que toda empresa de comunicação tem? Sim. Uma pastinha aqui. Aqui você deposita os problemas que não tem solução. É o caso. Porque não há calendário para isso. Os brasileiros, o Tite já disse mais uma vez, isso não é novidade, que ele gostaria de ter os enfrentamentos com os europeus, pelo menos nos cinco, seis jogos antes da Copa. E falou recentemente isso. Falou recentemente isso. Não há possibilidade de isso acontecer na prática. Não há viabilidade para isso. E aí, por exemplo, se a seleção brasileira chega numa Copa do Mundo suficientemente preparada dentro dos conceitos do Tite e daquilo que ele viu ao longo das eliminatórias e dos possíveis amistórios, e chegar numa Copa do Mundo e foi eliminado por uma França, por uma seleção de Portugal, por uma Bélgica de novo, enfim, vai cair, vai recair em cima da comissão técnica o ônus, que não é só da comissão técnica, é o ônus do sistema. Ninguém tem culpa disso. Então, assim, o Brasil não enfrenta os europeus porque não dá para enfrentar. E, assim, dizer agora, nós estamos em outubro de 2021, que o Brasil não tem time para disputar a Copa do Mundo é uma amostragem irreal. Porque você compara o Brasil com quem? Com a seleção francesa, com a seleção belga? Legal. Você pega os dois jogos, o jogo do Brasil contra o Uruguai e o jogo da França contra a Bélgica, coloca ao mesmo tempo em duas telas e assiste. Aí você vai se comparar. Mesmo assim, é um exercício fictício porque só se eles se enfrentassem é que você teria elementos para poder cacifar se um é melhor do que o outro, um é mais completo do que o outro. Então, assim, é uma situação complexa. O Brasil entra, sim, numa Copa do Mundo, sempre prejudicado nessa preparação e acha que já fica aí uma situação estabelecida caso a seleção não tenha êxito. Com certeza. Esse momento, assim, de comparar o Daniel em termos de seleção brasileira fazendo esses parênteses, né? Com o que disse o Rafael, você comentou em cima também Libertadores e Copa Sul-Americana, clubes brasileiros e a seleção brasileira que não tem mostrado um bom futebol. A exceção desse jogo contra o Uruguai na Arena Amazonas. Qual é a tua opinião? Falta realmente você disputar Amistós, o Tite já pediu e reiterou isso na última entrevista coletiva, enfrentar seleções europeias, problema é calendário, problema é epidemia, problema é liberação de atletas entra num país, há uma regra aqui no Brasil, há uma regra também na Europa, né, de 14 dias fazer a chamada quarentena. E aí, o Daniel? Esse já é um problema até anterior à pandemia, né? Como o Rafael disse, não existe calendário. Depois da criação da Nations League ficou ainda mais difícil. Você tinha ali algumas datas FIFA onde não tinha ainda... Porque na Europa disputa-se as eliminatórias, as primeiras eliminatórias para a Eurocopa e depois as eliminatórias para a Copa do Mundo. Você tinha ali algumas datas disponíveis, agora essas datas foram preenchidas com a Nations League. Então, você basicamente não existe mais datas para amistosos para os times europeus. Então, os times... As seleções sul-americanas têm que ficar enfrentando, às vezes, times mais fracos do Oriente Médio, da Ásia, da África, como o Brasil já fez algumas vezes, né? Enfrentando Arábia Saudita, Catar, essas seleções mais fracas que não desafiam a seleção brasileira num nível satisfatório, né? Até o Brasil já enfrentou, teve, se não me engano, um amistoso recente contra a República Tcheca, que inclusive o desempenho não foi tão bom, mas são raros esses amistosos contra as seleções europeias no modelo atual. Então, eu concordo. Eu acho que assim, você não consegue medir a seleção brasileira a partir do momento que você não tem... Você não consegue medir o estágio atual da seleção brasileira se comparar das principais seleções do mundo a partir do momento que você não tem esse enfrentamento. Você pode falar, olha, a seleção brasileira está atuando bem, mas atuou bem contra o Uruguai, que não está vivendo a sua melhor fase. A seleção brasileira está tendo problema, mas está tendo problema contra adversários Tcheca. E até com relação à evolução da seleção brasileira, você não ter esses enfrentamentos, você não ter enfrentamentos contra seleções de níveis mais altos, isso pode atrapalhar o desenvolvimento, o amadurecimento da seleção brasileira como time. A partir do momento que o desafio não é tão grande, você acaba não elevando o seu desempenho. A partir do momento que você quiser enfrentar uma Bélgica e que você enfrenta seleções como a Bélgica, como a França, até como a Alemanha, que vem de desempenhos ruins, recentes, tanto em Euro como em Copa do Mundo, mas ainda é uma seleção que agora está numa renovação, numa mudança de ciclo, mas é uma seleção respeitada, uma Inglaterra, uma Itália, campeã da Euro. Você enfrenta esse tipo de seleções de forma corriqueira, você acaba tendo mais cancha, mais casco, você consegue... Com certeza, com certeza. E pensando no que você tem que apresentar contra essas seleções, então, eu acho preocupante também nesse sentido. Ok, Daniel, já já a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva para continuar sobre esse tema, as finais da Libertadores e também da Copa Sul-Americana com Daniel Kaiser e o Rafael Marques, já já no Arena Esportiva. Música 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 Música